Então isso é bem bacana. Atenção, para que se caracterize o crime em tela, é necessário o que? Que a falsidade da afirmação recaia sobre um fato juridicamente relevante. Quem praticou o crime, como o crime foi praticado, houve violenta emoção, depois presenciasse teve violenta emoção, foi logo após uma injusta provocação, ou seja, fatos que digam respeito a quem praticou aquele crime, como praticou aquele crime, onde, motivado pelo que, foi praticado este crime. Isto é o que? Fato juridicamente irrelevante, porque isso vai ser utilizado na dosimetria da pena, ok? E também para fim de caracterizar um crime ou descaracterizar, né? Em um momento eu posso estar diante de um homicídio, sem exclusão de ilicitude. Em outro momento eu continuo diante de um homicídio, mas aplico uma excludente de ilicitude, ok? Exemplos. Aqui são dois exemplos de como fazer a afirmação. Um exemplo de como faz a afirmação falsa, né? Um exemplo de fazer a afirmação falsa ou de negar, calar a verdade. Ó, exemplo. A testemunha nega, né? Negou a verdade. Nega ter presenciado o réu matar a vítima, enquanto, na verdade, presenciou a conduta criminosa. Ela negou a verdade. Crime, 342. Ou ainda, a testemunha afirma não ter visto o objeto de furto com o autor do crime, quando, na verdade, ela viu. Ela fez uma afirmação falsa, mentirosa, né? Olha só, observações importantes. Galera, isso aqui é legal, ó. Tá em cores diferentes, tá? Bom, primeiro, para a configuração do crime, não exige-se... Ó, isso aqui é bem legal, hein? Tem questão de concurso, que fala para a fim de configuração do crime. Exige-se que o falso testemunho tenha influenciado o juiz na aprovação da sentença. Certo ou errado? Errado! Errado! Para a fim de caracterização deste crime, tá? Não é necessário que o testemunho, tá? Que a perícia, que as contas, por exemplo, pelo contador, que a interpretação ou tradução tenham conduzido o juiz, tá? A proferir a sentença daquela maneira. Não é necessário que a falsa afirmação negar ou calar a verdade, não é necessário que essas condutas influenciem o juiz na aprovação da sentença. Não é necessário, não é. Basta que sejam o quê? Capaz de influenciar. Basta a possibilidade de influenciar o juiz, tá? Tendo essa possibilidade, acabou! O crime está pronto, acabado e consumado, tá? Então, olha só, para fim de configuração do crime, não exige, não exige que o falso testemunho influencie de fato o juiz no julgamento. Basta que tenha o poder de influenciar, ok? Então, aqui é uma possibilidade, tá? Outra observação, se porventura a testemunha fazer a afirmação falsa, negar ou calar a verdade, isso aqui é muito legal, por estar sendo ameaçada, não responderá pelo crime em tela. Porém, quem estiver ameaçando, responderá pelo crime de coação no curso do processo. Então, imagine o quê? Por que que a vítima que está sendo ameaçada, se ela falta com a verdade, se ela faz uma afirmação diversa da verdade, nega ou cala a verdade, por que que ela não vai responder pelo crime do artigo 342? Porque se essa vítima está sendo ameaçada, isso chama-se o quê? Coação moral, tá? Coação moral, que pode ser de duas ordens, né? Resistível e irresistível. Imaginemos a seguinte situação. Vem aqui, junto comigo. Presta atenção, galerinha. Imagine que eu sou chamada a testemunhar um fato criminoso. Eu sou a testemunha que presenciei o réu, tá? Agredir gravemente a vítima. Sou chamada. Quando eu estou lá no fórum, né? Fala, ô, a senhora está aqui. Fala, ô, Thomas, hoje estou na condição de testemunho. Não estou acompanhando nenhum cliente. Fala, ó, fica à vontade. Beleza. Você não vai tocar, né? Eu atendo. Aí alguém fala assim, ó, fala com uma pessoinha aqui. A hora que eu atendo é meu filho. Oi, mamãe, tudo bem? Fala, tudo bem? O pessoal pega o telefone de volta. Fala, pois é. Nós estamos aqui com o seu filho. E tem uma arma apontada para a cabeça dele. A senhora é que vai me dizer se eu puxo o gatilho ou não. Se a senhora testemunhar contra o réu, eu vou puxar o dedo aqui do gatilho. Vou se pedaçar, explodir a cabeça do seu filho. Se a senhora, né, falar a verdade, negar a verdade, falar, fala que a senhora não viu. Fala que a senhora não sabe de nada. Se a senhora assim agir a favor do réu, seu filho estará sã e salvo quando a senhora chegar em casa. Do contrário, a senhora vai ter um corpo para velar e para enterrar. A senhora, nossa, foi ameaçado como testemunhar? Eu fui. Isso é o quê? Isso é coação, galerinha? Coação física, não. Coação moral. Coação moral o quê? Irresistível, ameaçado para matar meu filho. Ok? Dias disso, eu vou, eu presto testemunho, eu falto com a verdade, eu nego, eu calo a verdade. E eu não vou responder por este crime. Por quê? Porque eu pratiquei esta conduta sobre coação, coação moral irresistível. Ok? Mara, delícia isso, né? Muito bom. Vamos lá. Próxima observação. Não há crime se a pessoa busca livrar-se de autoacusação, né? Isso aqui nós já falamos. Se ela, por exemplo, concorreu para o crime na condição de partícipe. Imagine, né, que o juiz chama o partícipe para relatar, né, olha, como que aconteceu de fato. Você viu ele atirar contra vítima? Você viu ele furtar o objeto? Você viu ele roubar o objeto? Você viu ele agredir a vítima? Se essa pessoa que vai dar este depoimento, né, este testemunho, se ela concorreu para o crime enquanto partícipe, ela também, se ela mentir, negar ou calar a verdade, do mesmo modo, ela não vai responder por este crime. Por quê? Por quê? Sabe por quê, galerinha? Onde que está o partícipe? Fala pra mim. Bora. Ó, autor, co-autor, partícipe. O juiz está aqui, auxiliares da justiça estão aqui, testemunha está aqui, autor está aqui, réu está aqui. Réu não pratica este crime, autor também não. E quem que agiu do lado do autor? Quem que está no mesmo rol que o autor? O partícipe e o co-autor. Então, se o co-autor e o partícipe são chamados a prestar algum esclarecimento em relação aos fatos, né, querendo confirmar se realmente foi o autor que efetou os disparos, que pegou o objeto, que agrediu a vítima, ok? E ele faltar com a verdade, negar ou calá-la, o que acontece? Ele não vai responder por este crime, ok? Então, todo aquele que é autor do crime ou que concorre para o crime, seja na condição de partícipe ou na condição de co-autor, tá? Se eles faltarem com a verdade, fizeram a informação diversa da verdadeira, negaram ou calaram a verdade, eles não respondem por este crime, ok? Agora, umas perguntinhas, vamos lá, olha só, vítima e réu não estão obrigados, a perguntinha está aqui, me perdoem, vítima e réu não estão obrigados a falar a verdade, então não praticam o crime de falso testemunho. Quem também não pratica o crime de falso testemunho? Além da vítima, além do réu, informante. Mas, se o réu, agora olha que legal, beleza, ok, agora olha que legal, olha que legal, que legal, mas, se o réu for arrolado como testemunha em outro processo, E neste outro processo, mentir na condição de testemunho, responderá pelo crime de falso testemunho? Sim, 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 sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque neste outro processo, ele não está na condição de réu, não está na condição de autor do crime, não está na condição de co-autor, não está na condição de partícipe, ele está na condição de testemunho. Então, ele pode, sim, deste outro processo que ele é testemunho, praticar o crime do artigo 342. A testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, né, falou, estou ali, intérprete, né, devem conhecer a falsidade da afirmação, ou que estão negando ou calando a verdade. Gente, isso significa o quê? Que este crime só pode ser praticado na modalidade dolosa. Este crime somente admite o dolo. Este crime não tem espaço para a culpa. Não temos espaço para a culpa. E se o agente agir com culpa, professora? A conduta é atípica por falta de previsão legal. A conduta é atípica por falta de previsão legal. Bacana isso aqui, ó. Trata-se de crime de mão própria. O que é crime de mão própria? É aquele crime que não admite co-autorinha, tá? Trata-se de mão própria. Ou seja, exige que o agente e somente ele pratique a conduta criminosa. Então, o crime de mão própria é aquele crime que não admite co-autorinha. Deste modo, deste modo, olha que legal. Imagine que duas testemunhas, né, fazem a afirmação diversa da verdade nos atos do processo. É um crime que não admite co-autorinha. Neste caso, eu terei o quê? Duas testemunhas, cada uma respondendo pelo crime de falso testemunho ou falsa perícia. Então, eu terei um processo crime de falso testemunho ou falsa perícia para Maria e um processo crime de falso testemunho ou falsa perícia para o Manuel. Ok? Olha só. Assim, se duas testemunhas mentem em depoimento, cada uma delas, né, responderá de modo individualizado pelo crime de falso testemunho ou falsa perícia, tá? E o mesmo aplica-se em relação ao perito, ao intérprete, ao tradutor e ao contador. Ok? Imagine lá que nós temos dois contadores. Dois contadores para fazer os cálculos. Cada um apresenta o seu cálculo. Cada um apresenta o seu cálculo de maneira errada. Fazendo a afirmação diversa da verdadeira. Temos dois processos crimes. Ok? Autor de um e autor em outro. Tá? É crime de mão própria. É crime que não admite co-autorinha. Tá? Então, as condutas, nós já vimos que são três. Né? Fazer a afirmação falsa, que é afirmar de maneira mentirosa, enganosa. Afirmar uma inverdade. Né? Afirma ter visto pessoa que não conhece, congéve de furto e não réu. Nega a verdade. Diz não ter visto o que viu, né? Ou não ter ouvido o que ouviu. Alega não ter visto o réu tirando a vida da vítima. Cala a verdade. Não fala o que sabe. Não se manifesta a respeito. Ok? O falso testemunho, nós já vimos, ele recai aqui, ó. O crime de falso testemunho ou falsa perícia recai sobre processo judicial, inquérito policial. Processo administrativo e juízo arbitral. Então, ó. Recai sobre os processos judiciais e administrativos. Recai tanto sobre inquérito quanto em juízo arbitral. Ok? Aí, lembrem que processo, galerinha, é tudo, tá? Ó. Processo civil, previdenciário, ambiental, penal. Tá bom? Tá a lista que tem aquela exceção da súmula 165 do STJ. Bora! Pergunta-se. O informante pode cometer o crime de falso testemunho? Não. Porque ele não é ouvido na condição de testemunha. Nós já discutimos isso, ó. Caso o processo no qual a testemunha mentiu venha a ser considerado nulo. Nulo. Ainda assim, o crime do artigo 342 persiste? Não. Tá? Se no processo no qual a testemunha mentiu, o perito, o tradutor, o intérprete, o contador, faltaram com a verdade, negaram ou calaram a verdade, se esse processo vier a ser considerado nulo, este crime não persiste. Ok? O processo deixou de existir, é como se nunca tivesse existido, né? E o falso testemunho, falsa perícia, tradução, falsa contabilidade, tudo também deixa de existir juntamente com o processo. O processo foi considerado nulo, o crime também é considerado nulo. Então, neste caso, né? Não. Estamos sem a letra vermelha. Neste caso aqui, a resposta é não. E aqui também a resposta é não. Muito bem. Olha que legal. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz, Rio Grande do Sul 2018. Olha só, o melhor custo-benefício, o curso completasso, ponto a ponto do edital, super atualizado, Cefaz, Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, opa, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25. E o cargo de técnico tributário, completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular, sem medo de ser feliz, durante cinco dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar, e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento, rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lago Concursos. Está certo, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau.